Você, meus olhos, me lembra demais, mas eu, meu Deus, me diz bem mais, devido amor, e sem verdade, o amor do mundo. E o amor, que não merecia, mas tem gratidão. Eu vou por aí, sei que vou conseguir, que me entrei da mão. O meu santo e dor, agora quem se sabe isso é, da minha largura, quem se sabe isso é, na minha solidão e na minha dor, quem se sabe isso é. O meu santo e dor, quem se sabe isso é, da minha largura, quem se sabe isso é. Na minha solidão e na minha dor, quem se sabe isso é. Eu rio, a glória, me dá um salto, e sofre por esse amor. A minha vida tem sido inferno, o meu santo e dor, quem se sabe isso é. O pai que me deixou. A minha vida tem sido inferno, o meu santo e dor, quem se sabe o meu santo e dor, quem se sabe o meu santo e dor, quem se sabe o meu santo e dor.